Então essa é a primeira notícia que a gente vai falar de hoje, eu já tinha dado essa notícia aqui, né, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre ela, já tinha falado numa live também, quando foi divulgada que o cara que vai viver o Joe Ramone no cinema é esse rapaz aí que é um comediante, né, por incrível que pareça, comediante lá do Saturday Night Live, que é um dos programas mais famosos lá dos Estados Unidos, é o Peter Davidson, né, e então até então quando eu falei, né, a notícia é que ele seria o ator, mas agora já tem informações mais concretas, né, de que ele tá realmente atuando nessa cinebiografia do Joe Ramone, né, que vai ser baseada no filme I Slept With Joe Ramone, do Mickey Lee, né, que é o irmão do Joe Ramone, né, e aí foi confirmado agora por ele, inclusive, né, que diz que tá tendo aulas de música e canto, como se fosse necessário pra cantar Ramone, né, mas enfim, estou nervoso pra caramba, espero não decepcionar os fãs, disse o Pete Davidson, né, Pete, não é Peter, que tem 27 anos de idade apenas, ele vai interpretar então o Joe Ramone no filme que conta a vida do vocalista dos Ramones, né, filme que tem um roteiro escrito pelo diretor Jason Orley, o Joe Ramone faleceu aos 49 anos, né, em 2001, devido a um linfoma, né, um câncer no sistema linfático, lamentavelmente, então vem aí essa cinebiografia, então o ator Pete Davidson está tendo aulas de canto, veja só, e tá ansioso aí, nervoso, pra não decepcionar os Ramoníacos, né, porque vamos falar a verdade que Ramones é a religião, né, cara, é quase como Iron Maiden, né, daquelas bandas que tem realmente fãs fanáticos, e vai ser bacana, tô também ansioso aí por essa, esse filme, né, eu sou muito fã dos Ramones. Show! Próxima! Falando em punk, né, olha essa daí, a Chrissy Heinz dos Pretenders declarou, né, que ela quase casou com não apenas um, mas dois membros dos Sex Pistols, aí você fala, como assim, né, mano, era, ia ser um trisal, né, hoje em dia tem essa parada aí de trisal, na minha época isso tinha outro nome, era Triângulo Amoroso, era Hemenagem à Troada, mas hoje em dia tem esse papo de trisal, né, as pessoas levam isso a sério, tipo um casal de três, né, mas não era bem isso, na verdade. Ela, na verdade, foi morar em Londres, em 76, né, e só que é o seguinte, ela é norte-americana, né, e ela tava vivendo em Londres, ilegalmente, né, não tinha a cidadania, não tinha licença pra ficar vivendo lá, aquela efervescência do punk e tal. Ela conheceu os caras dos Sex Pistols e aí surgiu a proposta, a ideia vinda do Johnny Rotten de que eles se casassem, né, a partir do momento que ela se casasse com o britânico, ela estaria liberada então pra viver lá no Reino Unido, né, e diz que tava tudo certo, eles iam se casar, a Chrissy Heinz, que até então não era conhecida, né, ela mesmo disse que ela nem sabia o que ela ia fazer da vida, ela tava perdida e desesperada, né, na ocasião. Resolveu casar com, né, esse homem de futuro, Johnny Rotten. E aí eles marcaram pra fazer o casamento num cartório, né, tava tudo certo já. Porém, nesse meio tempo, logo depois que eles marcaram, o Sex Pistols apareceu num programa de televisão lá no TV Today e explodiram, né, a banda fez, já começou a ser falada, apareceu em todos os jornais e aí o Johnny Rotten voltou atrás, né, desistiu de casar com ela. As palavras da própria Chrissy Heinz, né, o Johnny Rotten se ofereceu pra me acompanhar ao cartório e assim eu poderia ficar no país. Mas, justo quando se aproximava a data combinada, o grupo apareceu no programa TV Today, apresentado por Bill Grunde, e passou a estampar os tabloides. Depois do Johnny Rotten chamar o apresentador de filho da puta e outras lindezas, né, nas palavras dela. O Rotten ficou famoso de repente, e quando lhe perguntei se o nosso acordo continuava de pé, ele começou a choramingar, né, disse ela no livro Reckless, My Life as a Pretender, né, uma biografia da Chrissy Heinz, né. E aí, diante disso, foi o Sid Vicious, né, estão os dois aí na fotinho com ela, né, Johnny Rotten e Sid Vicious, o Sid Vicious, baixista mais louco ainda, que se ofereceu no lugar dele pra casar, então, com a Chrissy Heinz e salvar ela, fazer, permitir que ela ficasse lá no Reino Unido. E aí, eles chegaram também a quase, como posso dizer, concretizar, né, o ato. Diz ela, né, que eles chegaram, ó, a ir até a casa dele, buscar a certidão de nascimento, porque ele era menor de idade, ó. Ela ofereceu duas libras pro Sid Vicious em troca dele se casar com ela, e ele achou justo, né. Então, eles foram até a casa dele buscar a certidão de nascimento, e no dia seguinte, eles estavam lá no cartório pra fazer o casamento, porém, o cartório tava fechado porque era feriado. E aí, a coisa não foi pra frente, porque um dia depois, ele foi acusado de ter tirado um olho de vai saber quem com um vidro, as palavras dela, né, ou seja, uma acusação de agressão. Desde então, muitos me perguntam sobre o meu casamento com o Sid Vicious. Jamais aconteceu, né, diz a Chrissy Heinz nessa biografia dela, né. Muito interessante. Logo depois, ela fundaria a banda, The Pretenders, se casou com o Jim Kerr, do Simple Minds, né, após um tempo saindo com o Ray Davis, do The Kinks. Sensacional. Essa notícia aí, essas informações aí, que estão lá no site, o playvox.com.br. E continuando falando na pegada do punk rock, mais uma aqui. Vocês viram esse vídeo aí dos caras do Offspring? Que legal. Eles estão gravando uns vídeos tocando as músicas dos clássicos do Offspring dentro de uma cabine de avião. Porque tinha aquela ideia lá do Carpool, né, que até o Paul McCartney fez, muito famoso, né, onde o cara vai dirigindo lá, um apresentador lá de televisão, vai dirigindo com as celebridades do rock ao lado, contando histórias, né, cantando e tal. E aí, o Dexter Holland, que é piloto, né, de avião, resolveu, ele é copiloto, né, formado como copiloto. Ele tem autorização breve para voar em pequenos aviões, né. Ele resolveu fazer, então, essa brincadeira aí com os caras, com o Noodles, né. Resolveram fazer essa brincadeira aí, tirando uma onda, cantando os clássicos do Offspring no avião, né. Sabemos que todo mundo já ouviu falar do Carpool Karaoke, mas Cockpit Karaoke, ninguém fez isso, disse o Dexter Holland, né. Como eu sou divertidos, então, tem esse vídeo aí. Esse é o Cockpit Karaoke, com Dexter e Noodles. E aí, o que é isso? que aconteceram hoje. Às vezes você vai perder algo. Você vai ter todo o tempo que você quiser. Eu não vou complicar. Eu vou fazer isso em record tempo hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu nunca disse que eu amo o James Gordon Show. Ele é incrível. 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 Ele é incrível como um anjo. Eu não sei. Eu acho muito sobre ele. Eu acho muito sobre ele. Eu acho que você tem que ser. Você tem que ser separado. Ele é incrível. Ele é incrível. Eu acho que você tem que ser. Tá vendo, não é só o Bruce Dixon que é piloto de avião, hein? Falar agora do Dee Snider, do Twisted Sister, né? Ex-Twisted Sister. O Dee Snider, como tá aparecendo na tela, pegou Covid e, de acordo com ele, a culpa é da Disney. Mas como assim, né? Que história é essa? Isso porque os filhos dele, de acordo com ele, ele tava fazendo a quarentena, bem preocupado com tudo, né? Mas os filhos dele foram pra Disney em um passeio escolar, né? Então ele acredita que pegou a partir daí, né? Veja só. Mesmo com todos os protocolos de segurança, descrito no ato das compras, como exigência do comprovante de vacinação ou teste negativo, distanciamento social e uso de máscara, ele disse que nenhum funcionário confiriu as informações ou cobrou distanciamento social na prática. O parque tava lotado e com filas de espera de uma hora. Eles voltaram pra casa e trouxeram o vírus. Não havia aplicação das regras, disse o Dee Snider, né? Ele acabou fazendo um teste caseiro que confirmou que tá com a Covid, mesmo já tendo tomado duas doses de vacina, hein? Todos os sintomas desapareceram em três dias, estou completamente bem agora. Tomem a vacina, disse o Dee Snider. Agora, do Dee Snider, vamos falar do Dream Theater, que tá lançando um novo disco, hein? Os caras anunciaram aí o lançamento de um novo álbum. Divulgaram o nome, a capa, o tracklist, a data de lançamento, o décimo quinto trabalho do Dream Theater, A View from the Top of the World. Bacana esse nome, hein? É uma visão do topo do mundo, né? Vai sair no dia 22 de outubro, tem sete faixas com 70 minutos de música. Até que não é muito padrão do Dream Theater, né? Porém, 20 minutos desses 70 são apenas uma música. A música de encerramento tem 20 minutos. Aí é a cara do Dream Theater, né? A gente zoa, mas isso não é verdade. O Dream Theater tem muita música curta também. De vez em quando eles fazem uma gigante, né? A arte da capa do disco foi assinada pelo Hush Sim, né? Que é um artista aí renomado, né? Que já fez capas pro Maiden, pro Rush, pro Whitesnake, entre outros. Então tá aí, né? Essa é a capa bonita, né? Nova capa do novo disco do Dream Theater. E a última notícia, essa banda aí, que é uma banda relativamente nova, né? Eu mesmo praticamente não conheço o trabalho deles, conheço mais de nome, mas achei legal a gente falar sobre essa banda que é a Ginger, né? Curiosamente, Ginger, em inglês, com G, é ruivo, né? Aí eu fiquei olhando, falei, pô, mas essa vocalista não é ruiva. Mas eu tô vendo que tem um maninho ali de barba ruiva, né? Então deve ser por causa dele esse nome, né? É uma banda ucraniana, veja só que legal, diferente, né? De metal progressivo, assim como o Dream Theater. Eles vão lançar um disco chamado Wallflowers, né? Que vai sair no dia 27 agora, no próximo dia 27. Já lançaram, estão lançando uma nova música chamada Mediator, né? Disco que vai sair via Ney Palm Records. E tá causando aí uma boa repercussão entre os fãs e críticos. Sucesso nas plataformas digitais. Legal, hein? Muito bom. Primeiro, é um novo single, né? Na verdade, eles já tinham lançado um chamado Vortex. Que atingiu 2,5 milhões de streams e views ao redor do mundo. Isso é muito bom, hein? Números incríveis. Números incríveis. E eles estão se preparando, inclusive, para uma turnê pela América Latina, veja só. No ano que vem. Muito bom, hein? Então, para quem é fã da Ginger, né? Da banda. Novo trabalho. Wallflowers, que é o nome da banda do Jacob Dilla, né? Filho do Bob Dilla. Vai sair no dia 27 agora. Eles estão lançando o single chamado Mediator. Stop! Go! Go on! O que é o segundo single? O primeiro bombou 2,5 milhões de streams e visualizações. O Vortex. 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 Hoje estou estreando esse novo formato de notícias aqui Com o pessoal da Playvox BR Que estão aí participando da live São inclusive novos membros do canal desde ontem O perfil deles é Playvox BR Webzine Tem o site playvox.com.br E vocês podem ver lá essas notícias todas Entre outras, tem mais notícias Eu selecionei algumas, pedi para eles me mandarem E muitos outros conteúdos lá no site deles Inclusive no Instagram, Playvox também Está no Insta Recomendo aí Para vocês seguirem eles lá A gente vai então fazer essa parceria Arroba Playvox BR no Instagram Então sigam lá eles também Notícias atualizadas do Mundo do Rock E vários memes divertidos que eles soltam por lá Certo? É isso aí Essas foram as nossas notícias do Mundo do Rock Aqui na BNN de hoje Ficou bacana o formato aí Eu gostei Um bom resumo Já com as imagens todas bem organizadas Com as manchetes e tudo mais Da hora